Venho para mais esta notícia urgente da cantora Paula Fernandes. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Paula Fernandes capota carro em São Paulo. Ela diz que estava dirigindo com o namorado Rony Seconello na rodovia Castelo Branco, voltando para São Paulo, quando o carro desgovernado bateu na traseira e o carro dela capotou. Cantora machucou o braço e namorado teve arranhões. Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castelo Branco na noite de sábado. Quando dirigia para São Paulo, ao lado do namorado, o empresário Rony Seconello. Ela publicou na tarde deste domingo uma foto do carro capotado e escreveu Eu só sei que estou viva e que ontem renasci. Ela diz que estava voltando para a casa do interior, quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. Ela perdeu o controle da direção com a força da batida, e seu carro capotou algumas vezes e arrastou no asfalto até parar. Paula Fernandes diz que está em choque e que teve dificuldade para dormir, mas está fisicamente bem. Neste domingo, a cantora completa 38 anos de idade. Ela disse, Eu ainda não sei bem como eu estou. Eu só sei que eu estou viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim. Rony e eu estávamos voltando do interior para São Paulo, na rodovia Castelo Branco. Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a força da batida. Nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar. Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror, e quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava. E ele estava bem. Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque. A cena se repete como filme. Sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento, é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente. Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões. Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva. É um recomeço. E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido. Nossa gente foi um grande susto para os dois, mas graças a Deus eles sobreviveram a este acidente e estão bem. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. No canal. No canal.